O After Breast Cancer realizou a sua sétima gala anual e a CMC TV esteve lá para lhe mostrar como foi. Ora veja. O cancro da mama é o segundo tipo de cancro que mais mata mulheres no Canadá. O Rethink Breast Cancer diz que, no entanto, há uma boa notícia. A taxa geral de mortalidade por cancro da mama no país é a mais baixa desde 1950. Após o seu pico em 1986, a taxa de mortalidade caiu 44%. Provavelmente, segundo o Rethink Breast Cancer, isso deve-se ao melhor controle da doença, incluindo o aumento do número de mamografias e o uso de terapias mais eficazes. Mas ainda é preciso fazer muito. Por esta razão, o After Breast Cancer organizou a sua sétima gala anual, o Pink Diamond. Segundo a sua organização, a gala está a melhorar a cada ano que passa. O Premier de Ontario, Doug Ford, esteve no evento e relembrou detalhes da sua vida pessoal. Até à tarde de domingo, dia 22, a organização afirmou que o evento tinha angariado meio milhão de dólares. Um dos depoimentos mais emocionantes foi da jornalista Suana Merchant, sobrevivente do cancro da mama, com um discurso motivador para encontrar forças para enfrentar a doença. From all the strong people in your family, I think we tend to try to be the strong one, and then when we need help, we think we can do it on our own, but really what it takes is the strength and utilizing the strength of others around you. And it's not a sign of weakness to ask for help. I think it's even stronger to be able to ask for help. So do it. A Liuna Local 183 estava entre os patrocinadores do evento. Porque eu acho que assim, todo mundo tem uma pessoa que, uma pessoa da família, amigos que teve cancro, e então eu acho que se a gente puder ajudar, é o que a gente faz melhor neste mundo, é ajudar os que precisam, e isto é uma grande... Um orgulho para Local 183. Muito, um orgulho muito grande, e a gente todos os anos fazemos parte deste evento, e temos orgulho. O Canadá é provavelmente o país onde reside a maior comunidade portuguesa. está espalhada pelo mundo. Está bem integrada, sem nunca ter perdido as raízes. Para apoiar e projetar de forma correta a vida de mais de 600 mil portugueses aqui em residentes, o Correio da Manhã Canadá é a companhia perfeita com a informação necessária. Correio da Manhã Canadá. O jornal português de maior circulação no Canadá.